Shabbat shalom irmãos Jorge me fez uma pergunta, ué, quem é que está roubando aqui dentro? O Jorge, ele é bom que ele desperta na gente essas coisas, né Jorge? Porque existe aí, exatamente, a pastora está aqui falando, porque existe uma diferença de roubar e furtar Roubar, você vai ter um embate com um criminoso, você vai estar de cara a cara com ele O furtar não, é uma coisa silenciosa, mais sutil, sem violência E não é só fisicamente que se rouba ou que se furta, mas espiritualmente Porque pode haver em nosso coração a intenção de desviar até mesmo aqueles pequenos que estavam aqui na frente Isso é furtar, é desviar, é tirar do outro a oportunidade de conhecer a palavra de Deus Isso já nos foi feito quando nós estávamos no mundo, aí fora, andando de qualquer jeito Nós fomos, era um período que nós estávamos sendo furtados, né? Sem direito e sem a oportunidade de ensinar a palavra ao outro Então isso pode estar existindo no meu coração e no seu coração Então o Espírito vem e denuncia através do que? Da tua torada, da tua palavra A porção dessa manhã, Roberto já iniciou, é a 48ª porção da paraxá Chofetim Juízes, ela encontra-se em Deuteronômio A partir do capítulo 16, do verso 18 Vai até o capítulo 21, do verso 9 Nós estamos no dia 4 de Elu Amém? Mês de Elu Essa é a primeira semana do mês de Elu Dia 4 Já foi ensinado para vocês, mas eu vou falar alguma coisa aqui Para vocês que o mês de Elu também é conhecido como Hodesh Teshuva O mês do arrependimento ou o mês do retorno Por isso que o Eterno vem e traz para nós essas palavras Talvez para nós dura demais As notícias nesse período, elas não são muito agradáveis aos nossos ouvidos Mas é um período que você e eu, eu e você Temos a oportunidade de olhar para Elohim de Israel E clamar pela sua misericórdia Por isso que se chama mês do arrependimento ou mês do retorno Da Teshuva, fazer o quê? Fazer um retorno seguro na presença de Elohim Segundo os nossos pais, nossos mestres Foi neste mês que Moisés subiu ao Monte Sinai pela terceira vez E lá ele ficou por 40 dias E qual é esse período? É o período de Rosh Hodesh Relu Que é o primeiro dia do mês de Elu Até o Yom Kippur São 40 dias em Tisre E esse tempo significa um período, segundo eles, um período de silêncio A profecia se cala E a comunidade vai ter que sobreviver com aquilo que Elohim já deu A comunidade, a congregação vai ter que sobreviver Vai ter que se alimentar, porque não se alimentou direito Com aquilo que já foi ensinado Com aquilo que já foi entregue Não é um período que Elohim vira as costas para nós Não, não é isso que eu estou dizendo É um silêncio Ele agora vai deixar que eu e você possamos fazer uma análise da minha vida Da sua vida Fazer um auto-julgamento E assim eles ensinam que é um período de silêncio do eterno Para quê? Para que eu e você possamos nos sustentar, nos alimentar, nos nutrir com aquilo que Ele já nos deu Para saber isso, esse período é para saber o que há no meu e no seu coração Como que Ele vai saber isso? Através do arrependimento das minhas ações Através e com arrependimento das minhas ações de iniquidade Vai lá comigo em Êxodo capítulo 33, por favor Para você ter ciência Por que que vem esse período E essas palavras são tão difíceis demais Para mim e para você As palavras são difíceis para todos Aqui em Êxodo capítulo 33 Eles vão receber uma notícia Quem vai à frente da congregação agora É um anjo Um choferim O choterim Depois eu vou explicar o que é o choterim É um executor da ordem de Adonai Não mais Adonai vai à frente da congregação Não Adonai vai mais no meio da congregação Agora vai um anjo Glória a Deus se um anjo for à frente da congregação Mas eles queriam o quê? A presença do eterno constante no meio deles Por isso que a notícia vai trazer piso Aqui, capítulo 30 Eu estou em Gênesis 33 de Êxodo Nós vamos ler o início do capítulo Disse mais o eterno Moisés Vai Sobe daqui Tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito Para a terra da qual jurei a Abraão A Isaac e a Jacó Dizendo A tua descendência a darei Enviarei um anjo adiante de ti E lançarei fora os cananeus Os amorreus Os eteus Os ferezeus Os eveus E os jebuzeus Sobe para uma terra que mana leite e mel Que maravilha, né? Olha só Mas eu não subirei no meio de ti Porque és povo de dura cerveis Para que eu não te consuma no caminho Ele envia um anjo Se eu não me engano Sendo o capítulo 23 De Êxodo Ele vai falar que Ouve a voz do anjo Não sei se é Êxodo 23 Depois eu olho É Ouve a voz do anjo Porque o anjo traz o meu nome Sobre Ele Então Não te rebeles contra ele Então Para que ele não te consuma No caminhão Verso 4 Ouvindo o povo Essas más notícias Qual era a notícia? Que um anjo ia à frente Que iria tirar da frente deles Todos os seus inimigos E que vocês iriam habitar em terra segura Isso era a má notícia Aqui, ó Verso 4 Ouvindo o povo Essa má notícia Pôs-se a prantear E nenhum deles vestiu Seus atavios É essa a minha posição É essa a sua posição No meio de Elu Porque as notícias Não são agradáveis para nós Pois o Eterno tinha dito a Moisés Diz aos filhos de Israel És um povo de dura serviço Se por um momento Eu subir no meio de ti Te consumirei Tira, pois, de ti os atavios Os enfeites Para que eu saiba O que hei de fazer Então os filhos de Israel Se despojaram dos seus atavios Ao pé do monte Horebe Ora, Moisés costumava tomar Tomar a tenda E armá-la para si Fora, bem longe do arraial Ele chamava a tenda da congregação Todo aquele que buscava o Eterno Saia a tenda da congregação Que estava fora do arraial Quando Moisés saia a tenda Todo o povo se levantava E ficava em pé Cada uma porta da sua tenda Porque algo ia acontecer Alguma coisa estava perto de acontecer Moisés vai para a frente de Adonai Qual é o verso 8? Quando Moisés saia a tenda Todo o povo se levantava E ficava em pé Cada uma as portas da sua tenda E olhava Moisés pelas costas Até ele entrar na tenda Verso 9 Quando Moisés entrava na tenda Descia a coluna de nuvem E ficava a porta da tenda E o Eterno falava com Moisés Assim todo o povo via A coluna de nuvem Que estava a porta da tenda E todo o povo levantando-se Se inclinava cada um A porta da sua tenda E ali o Eterno falava a Moisés Face a face Como qualquer fala com seu amigo Depois tornava Moisés ao arraial Mas o jovem Josué Seu servidor Filho de nuvem Não se apartava da tenda Esse é o servidor de Moisés Então para eles Isso aí era uma má notícia Porque agora Quem vai ser executor Das ordens de Adonai É um anjo Então você vai ver comigo aqui Que em Shofitim A primeira porção do Mêngelú Inicia com o mandamento Sobre a constituição de juízes Vai lá para você ver Muito bonito isso Lá em Deuteronômio Capítulo 16 A partir do verso 18 Ali vai ser estabelecida Ali a administração Da justiça Ele inicia aqui Com o mandamento De constituição de juízes Juízes em hebraico É Shofitim O nome da porção Os juízes são responsáveis Pela administração Da justiça Os juízes Shofitim São responsáveis Pela administração Da justiça Mas ele fala assim Constituir para ti Shofitim E Shofitim Shofitim são os oficiais De acordo com a sua versão São os oficiais São os policiais São os comissários Eles são encarregados De aplicar a lei E a sentença Dos juízes Que cumpriam A ordem disposta Nos tribunais Então ele vai Estabelecer ali Um mandamento Para constituir Tanto juízes Quanto oficiais Tanto aquele Que vai administrar A justiça Quanto aquele Que vai forjar A eu A você A praticarmos A justiça Olha lá Vou ler comigo aí Do verso 18 Até o verso 21 Diz assim Deuteronômio 16 Do verso 18 Até o verso 21 Constituirás Juízes e oficiais Em todas as cidades Que o eterno Teolo Rims Te dera Entre as suas tribos Para que julgue Um povo Com reto juízo Não torcerás A justiça Nem farás Acepção De pessoas Não tomarás Suborno Pois o suborno Cega os olhos Dos sábios E perverte A palavra Dos justos Cega a justiça Só a justiça Para que vivas E possuas A terra Que o eterno Elohim Te dá Não estabelecerás Um poste ídolo Junto a um altar Que levantares Para o eterno Teolo Rims Nem levantarás Para ti Estátuas Coisas Que o eterno Teolo Rims Detesta Próximo Original Diz assim Constituirás Chofetim E choterim Para ti Para vocês Para mim E para vocês A ordem aqui Causa inicialmente Para mim e você Um impacto Não positivo Igualmente Aquele povo Lá em Exo capítulo 33 Por que Que vai causar O mesmo impacto Por que Esse impacto Essa sensação Era a característica Do período de reflexão Para mim e para você Porque quem vai julgar E manter a aplicação Da justiça São homens Como eu E como você Por isso que o eterno Vem Com toda a força Da palavra Do profeta Zacarias E fala Olha Esse período Vocês tem que julgar Assim mesmo Mas como que eu posso julgar Com duas brechas De furto E de falsa testemunha No meio de nós É essa acusação Do espírito Para mim e para você É acusação Por que Porque os homens São semelhantes A mim e a você São sujeitos Irmãos As mesmas paixões Então o temor Aqui é devido É Porque o eterno Assim definiu Não Mas porque Eu conheço A minha fraqueza E você conhece A sua fraqueza Você e eu Conhecemos A fraqueza humana Por isso que a notícia Traz para mim Um desconforto Porque quem vai Me julgar agora É um homem Como eu Como você Sujeito a todas As paixões Elohim se cala Neste momento Para assistir O que nós vamos Fazer agora Como você vai Conseguir se alimentar Com aquilo Que eu já te dei Léo O juiz Lá em Êxodo 23 Na Torá Fala que o juiz Traz o nome De Elohim Isso Então Ele é um homem Comum É Só que ele tem O nome De Elohim Sobre ele Nós vamos ler isso É Então por isso Que 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 as vezes A gente negligencia Isso Exato Mas eu desconforto Por quê? Porque eu sei Da minha qualidade Como homem Dos meus defeitos Se eu tenho esse defeito O Jorge tem O Francisco tem O Mateus tem Todos nós temos Todos nós temos Todos pecaram E foram destituídos Da glória de Adonai Agora vai comigo lá No Salmo 12 Para você ver O Salmo 12 É o Salmo deste dia Dia 4 de Elu Para você ver Nós lemos hoje pela manhã Olha lá Salmo 12 O salmista aqui Ele começa a aclamar Aqui Por quê? Por causa desse desconforto Ele fala aqui Olha o verso 12 Acharam irmãos? Salva-nos eterno Pois faltam homens Piedosos Olha o camodo Do salmista São poucos os fiéis Entre os filhos dos homens A denúncia Do salmista Cada um fala Falar com falsidade Ao seu próximo Por que fala com falsidade? Porque em vez de ensinar O caminho que deve seguir Vai ensinar o caminho Que eu quero que você siga É Em vez de você seguir O caminho proposto pela Torá Você vai seguir O caminho proposto por mim Que sou cheio de defeito Igual a você E não me sujeito Às orientações previstas na Torá Por isso que eu fiz questão De trazer o pensamento de Reléu Porque em momento nenhum Ele fala assim Olha, você tem que seguir Uma tradição humana Mas ele fala assim Olha, você tem que conduzir Este povo Ele está falando aos sacerdotes Você tem que conduzir Este povo A Torá Aos ensinamentos da Torá Olha aqui O verso 2 Cada um fala com falsidade O seu próximo Desviando do caminho Irmãos Falam com lábios Lisonjênios E coração fingido Não há concordância Não é isso, Francisco? Entre a boca e o coração O coração fala sim E a boca fala não É isso? Não há concordância Olha só o verso 3 O Eterno cortará O que nós lemos agora em Zacarias? O Eterno cortará Todos os lábios lisonjênios E a língua que fala Sobermamente Pois dizem Com a língua Prevaleceremos Os lábios são nossos Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres E do gemido dos necessitados Eu me levantarei agora Diz o Eterno Porém em segurança Quem por ela suspira A palavra do Eterno São puras Como prata refinada Em forno de barro Purificada sete vezes Irmãos Tu os guardarás O Eterno Desta geração Os livrarás Para sempre Os ímpios circulam por toda parte Quando o que é vil É honrado entre os filhos Dos homens Está vendo? Salmista Capítulo 12 De Salmos Porque até então Irmãos A comunidade de Israel Aqui Em Deuteronômio Capítulo 16 Recebeu um ensino Ensino maravilhoso Do pai Abraão Que deixou Para aquela geração E para a nossa geração Que Elohim É o juiz de toda a terra Lá em Gênesis Capítulo 18 Ele fala Aquele que é juiz De toda a terra Não fará justiça Ele ensina Para aquelas gerações Que Elohim É o juiz De toda a terra Aí você chega Agora na porção Chofetim E ele fala Agora você Constitui juízes Para ti Olha a sensação De insegurança Que vai criar Olha a sensação De incerteza Que vai criar Por quê? Por causa da minha condição humana Você vai falar? Pode É interessante Léo Isso que você está falando aí É porque Quando Moisés Aqui fala assim Ao povo Constitui juízes Para ti Ele 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 diz Quais são As Qualidades As prerrogativas As prerrogativas Que esse juiz Tem que ter O juiz É aquele Que traz Um juízo É aquele Que traz um oráculo É aquele Que traz Uma sentença Isso Né? Então Quando Moisés Fala ali Olha Levante juízes Juízes para ti Levante juízes para ti Capaz de receber De Elohim A sentença Isso Capaz de receber A intimidade Que o juiz Tem que ter Com o Deus Todo-Poderoso Isso Para que ele possa Mostrar ao povo Qual a sentença Qual o oráculo É isso Que quando Moisés Fala É nesse sentido Isso Por quê? Porque quando Quando o juiz Recebe Essa autoridade Ele recebe De Elohim Uma prerrogativa De Elohim Um atributo De Elohim Que é julgar Por isso Que a função Ele torna-se Uma função Sacerdotal Uma função Até mesmo De choterim Diante do Eterno Aquele que vai Aplicar a lei Então Um dos atributos Do Eterno Que êxodo Capítulo 37 Precisa lá não Se você pode Depois ir lá E você vai ver 34 aliás Ele vai ali Descrever os atributos De Adonai E ali ele diz É com tudo ocupado Não tem por inocente É o juiz É o juiz Que Abraão Estabeleceu Como juiz De toda a terra Não só Abraão Mas depois você vai ver Cujo ele é cantado Pelo salmista Vai lá no salmo 9 Se está no 12 Vai para o 9 agora Não Os atributos Estão no salmo Estão no êxodo Capítulo 34 Mas assim Ele é cantado Um dos atributos Aqui De ser juiz O salmista No capítulo 9 Ele diz Que o Eterno Já criou O seu trono Para julgamento Julgará o mundo Com retidão Julgará os povos Com forma justa Porque ele é Adonai Porque ele é Elohim O juiz O verso 9 Diz assim O salmo 9 Diz assim Eu te louvarei O Eterno De todo meu coração Cantarei todas as suas maravilhas Verso 2 Em ti me alegarei E saltarei de prazer Cantarei louvores ao teu nome Ao Altíssimo Os meus inimigos retrocedem Tropeçam e perecem Diante da tua face Pois tu tens sustentado O meu direito E a minha causa Tá vendo Esse é o juiz Esse é o meu e seu juiz Ele sustenta O meu direito E a minha causa Tu te assentaste No tribunal Julgando justamente Reempreendeste as nações E destruíste os ímpios Apagaste o seu nome Para sempre E eternamente Tá vendo Esse é o juiz Ao qual Toda a congregação Está acostumada a servir Está acostumada a ouvir Que esse é o juiz Nele reside toda a segurança Que eu preciso O salmista Lá no salmo 97 Não vou ler com vocês Mas ele diz É o salmo do shabat Todo shabat nós lemos Diz que a retidão E a justiça Formam a base No trono de Adonai Então você tem segurança Que ele seja O seu Elohim E não Agora ele vai Destituir para mim Para você Shofitim E choteirins Ele determina aqui Constitui juízes E policiais Para ti Os rabis aqui Irmãos Ensino que em Elu Antes do período De Rosh Hoshanah E Yon Kippu As festas Que a Vanessa aqui Acabou de lembrar Que nós precisamos Guardar as datas Para trazer Não só nossos filhos Mas estar presente Nós precisamos Com gência Irmãos Adquirir a capacidade De julgar Presta atenção Presta atenção Esse período Se desculpem Porque eu estou Numa gripe Ferrenha Mas vamos lá Eles ensinam Que nós precisamos Com urgência Adquirir a capacidade De julgar A nós mesmo Então nós sermos juiz De nós mesmo Está vendo? Para julgarmos As causas Dos aflitos Dos necessitados Mas como somos Rápidos Em julgar Os outros E lentos Para julgar A nós mesmo Fala meu bem Isso Isso Aplicar a verdadeira Verdade Revelada É uma Apunhalada Na minha vida E na sua vida Para que eu tome A posição Você também Porque aqui Os rabês Ensinam vocês São rápidos Para julgar Os outros É muito fácil Julgar a causa Do outro Mas quando eu preciso Julgar a minha causa Eu sou lento Eu preciso de 40 dias Que é um mês de Elu 40 dias Quando isso ocorre Nós corremos o risco Irmãos De sermos Mais passionais Do que justos Nós corremos o risco Roberto Depois me ajuda Essa questão De ser passional Mais passional Do que justo Em vez de eu aplicar A justiça contida Natural Eu vou aplicar A justiça Própria É uma justiça passional Eu vou ler o conceito Não, é passional mesmo É passional Olha só Eu vou ler o conceito Aqui Um homem Ou uma mulher Passional Irmãos Em suas ações Elas são movidas Pela paixão Um homem passional E a mulher passional O combustível Desse homem Dessa mulher É a paixão Fala mais alta Amada O jovem diz Estudiosos É De relacionamento humano Muito rápido É Ela tem Ela tem uma durabilidade curta Sabe por que? Pela falta de controle emocional Que eu e você temos Quando somos passionais São pessoas São aqueles Que tem um comportamento Impulsivo Inconsequente Desprovido de razão Criam situações Desastrosas Porque são egoístas A ponto de agir Sem medir consequências Sem medir consequências Obrigado Eu trouxe mais aqui no meu bolso Obrigado mesmo assim As suas ações são movidas Pela paixão É o combustível Do homem e da mulher Passional Porque ela não Ela não raciocina Ele nem ela Raciocina Nem eu nem você Se assim agimos Por isso que é muito rápido De julgar o outro Porque eu vou julgar Porque eu sou passional Eu vou julgar na minha velocidade Na minha impossibilidade Eu sou impossível Então aí É que eu e você Cometemos Injustiça Por isso que ele fala Constitui juízes E policiais Para ti Para vocês Para mim Porque nós cometemos Injustiça E geramos A morte do outro Quando eu Quando eu sou passional E ajo pela minha Força de vontade Pela minha justiça própria No meu achismo Eu vou cometer Uma injustiça Porque eu desvio A atenção da Torá E a atenção volta Para mim Aí eu vou gerar morte Aí nós acabamos De ler ali A justiça Sou a justiça Seguirás Para que vivas E herdei a terra Que o eterno te dá Verso 20 do capítulo 16 Nós acabamos de ler Só a justiça Seguirás Você não vai seguir A sua justiça própria Mas a justiça Estabelecida pela Torá Por isso A exigência aqui da Torá Vai lá você ver Que Roberto Lembrou muito bem Deu todo o nome Volta lá por favor No capítulo 16 No verso 19 Por isso aqui Que vai exigir Tem exigências aqui Para mim E para você Que vamos ter Que julgar A nós mesmos Fazer um autoexame Porque a palavra De Jesus Paulo Ensina Que nós temos Que nós temos Que julgar A nós mesmos Diz assim São 3 Verso 19 Diz Não torcer a justiça Não desviar Os princípios Estabelecidos Pela Torá Com a força Da minha paixão A paixão Não é somente Por um homem Ou por uma mulher Mas pelos seus princípios Pelo seu ídolo Pelo seu coração Por isso Um ídolo Que eu construí Com a força Do meu braço Esse é o ídolo Que eu construí Pela força Do meu braço No versículo 19 Que nós estamos nele Diz assim Não torcerás A justiça Lá no salmo 94 Que nós Lemos ele Durante muito tempo Lá no versículo 20 Diz assim Pode acaso associar-se Contigo O trono de iniquidade Que foge ao mal Tendo por pretexto Uma lei É justamente Essa Essa torcer Esse torcer Diz Isso Isso é mesmo Quando nós usamos Uma lei Para torcer Aquilo que é estabelecido Que é tido como justiça Isso É isso É justiça própria Eu vou causar o que? Morte É o crime passional Como fez Como fez Saúl Quando ele teria Que exterminar Os amalequitas Foi amalequitas Foi né Quando ele teve Que exterminar o amalequita Ele tinha ordem Para isso E preservou o rei E algumas Algumas coisas Do despojo Isso O que vai acontecer Com o reinado dele Vai ser desraigado Amém Pela raiz Desraigado Eu lembrei desse texto Hoje pela manhã Eu lembrei desse texto Então são três Exigências aqui Roberto começou a lei E não terminou Não torcerás a justiça Nem farás acepção De pessoas Está vendo Porque aí você vai É justiça própria Não tomará subornos Esse aqui é o mais grave De todas elas É porque ele fala assim Pois o suborno Cega os olhos dos sábios E perverte as palavras Do justo Não aceitar suborno Suborno no hebraico É shorhad Que significa Toda espécie de presente Significa Propina Vai desviar Do princípio Básico Da justiça Da verdade Que a irmã acabou de ler ali Da verdade Você desvia Você Então por isso que eu falei Que quando você Faz justiça própria Você não está fazendo justiça Você está causando injustiça E isso aqui Causa para mim Para você Morte Por isso que aqui O eterno aqui Está ratificando O conselho de Getro Sobre de Moisés Vocês lembram do conselho de Getro? Quando ele fala Para constituir Vamos lá para você Em Êxodo capítulo 18 Ele vai ali Dar características Que nós Homens Precisamos ter Êxodo capítulo 18 Vai lá comigo Por favor Deixa eu conferir A minha hora Êxodo capítulo 18 Ali é o conselho de Getro A partir do verso 21 Você vê Diz assim É o conselho dele Homens que utilizarão Da ferramenta de justiça Ele fala bem assim Verso 21 Mas procura Dentro de todo o povo Homens capazes Tementes a Elohim Homens de verdade Que aborreçam a avareza Põe-nos sobre eles Por chefes de mil Chefes de cem Chefes de cinquenta E chefes de dez Julguem a este povo A todo tempo E que te Tragam toda a causa grave Mas toda a causa pequena Eles mesmos julguem Assim a ti mesmo Te aliviarás a carne E eles a levarão Consigo Os homens capazes Tementes a Elohim É a função de juiz Que o Roberto estava citando aqui A função do juiz É a delegação de poder É a delegação de poder De exclusividade de Adonai De Elohim Por isso que Causa um desconforto Quando ele fala assim Olha, vocês farão juízes E policiais para ti Por quê? Porque é uma função De caráter exclusivo De Adonai Isto é A magistratura A magistratura Exerce o poder De origem Divina Olha que coisa maravilhosa Eu já falei isso para vocês Essa magistratura Ela tem Por essência Ser Sagrada Por isso que O juiz Os policiais Os magistrados Ele tem que observar A Torá Porque eles não podem Desviar o julgamento Eles não podem fazer Excepção de pessoas Eles não podem Aceitar Suborno Não podem Por quê? Porque Tem uma essência divina Na função do juiz Homens de verdade Homens que Dêem confiança Que aborreçam A avareza O suborno O lucro Homens que precisam Ter a personalidade Descrita Na Torá Essa é a exigência Para mim E para você Quando temos que julgar A nós mesmos Nós temos que ter A personalidade Descrita Pela Torá Exo capítulo 18 Verso 21 Nós não acabamos de ler Essa personalidade Que eu e você Temos que ter Para nesse período Julgar a nós mesmos E julgar a outro Mas não com a diferença De velocidade O outro eu julgo Mais rápido A mim eu preciso De 40 dias Muito fácil Assim né Mas ela não está Tão longe Ela está na tua mão Diz o Moisés Está na tua Também não concordo Está na tua mão Não está do outro lado Do mar Para te dizer Quem não lhe traga Quem não faça vir Está na tua mão Tem que conhecer O rei tem que conhecer Nós vamos ver ali Que o rei tem que conhecer A Torá Hoje ninguém pode ser Que não conhece A palavra Ninguém A palavra é disseminada De um canto a outro Do mundo Em vários idiomas O problema é que As pessoas não querem Estabelecer justiça Esse que é o problema Sabe por que? Que eu estou falando Que os homens precisam Ter a personalidade Descrita na Torá De Gênesis a Apocalipse Está Descrita na Torá É porque A ausência Dessa personalidade Vai expor Para mim Para você As nossas injustiças Fala, Amada Ela está falando Que todo juiz Conhece a lei E o juiz Ele tem que ser vazio Nesse mesmo Isso Ele tem que obedecer Esses três princípios Aqui da Torá Segundo a justiça E Aqui no Espírito Santo Está acontecendo Uma situação Uma juíza Ela perdeu Um irmão Uma boca de fundo Uma juíza Perdeu o irmão Uma boca de fundo Devido a ela Ter esse problema Muito sério O que aconteceu Na família dela Ela está colocando O peso Ela está tirando O privilégio Se que Do direito Do preso Ela está colocando Lei acima Está julgando Acima Está se colocando Acima Da lei É Isso é cometer Injustiça Se não tiver vazio De si mesmo Porque o nosso ego Atrafalha Isso Porque nós somos Isso Exatamente Irmão Fala com ela assim Que ai daquele Que edifica sua casa Com injustiça Lê para ela Jeremias capítulo 22 Vamos lá Jeremias capítulo 22 Ai daquele Que edifica sua casa Com injustiça Pode falar Jeremias capítulo 22 Você quer falar De Jeremias capítulo 22 Do verso 13 Ele diz assim Ai daquele Que edifica sua casa Com injustiça E os seus aposentos Sem o direito Está vendo Irmã Sem a justiça Que serve De servir Do seu próximo Sem paga Que não lhe dá O salário Do seu trabalho Ele diz Edificarei para mim Uma casa espaçosa E largos aposentos De modo que Lisave janelas Forra de cedro E a pinta de vermelho Reinarás tu Só porque procuras Exceder o uso Do cedro A casa O teu pai A casa o teu pai Não comeu e bebeu E não exercitou O juiz e a justiça Por isso lhe sucedeu bem Julgou a casa A causa do aflito E do necessitado E por isso Lhe sucedeu bem Não é isso conhecer Me diz o eterno Não é isso conhecer Adonai Diz o profeta Então só demonstra Para mim Para você Que nós não conhecemos O eterno Quando agimos assim O Léo Eu gostaria de responder A pergunta do Jorge Quando ele falou Que é aquele que não sabe Vamos em Lucas Capítulo 18 Lucas 18 Lucas 18 Amém É não exercer justiça Jorge É o maior crime Que existe É não exercer E aonde é que eu aprendo A palavra Aqui você encontra Yeshua ensinando Ele começa dizendo Que Jesus contou-lhes Uma parábola Sobre o dever De orar sempre Ele está falando Do chararit Ele está falando Do arvit A oração da tarde Da manhã e da tarde Porque Elohim se prometeu Que viria ali E falaria conosco Isso Para nos ensinar Justiça Amém Então é isso que ele está falando Aqui já no início Da parábola Havia uma cidade Certo juiz Que não temia Deus Nem respeitava o homem Havia também Naquela mesma Mas ele está falando Da oração antes Se queremos ser bons juízes Ou se queremos julgar A nossa própria causa Nós temos que ir Para as orações É isso que Jesus Está ensinando aqui E havia também Naquela mesma cidade Certa viúva Que ia ter com ele Dizendo Faz-me justiça Contra o meu adversário A viúva entra na causa Que ela está dentro Do mesmo padrão Do estrangeiro Do órfão É a viúva É a obrigação A fazer justiça Porque há algum tempo Não quis atendê-la Mas depois Diz consigo Ainda que eu não temo A Elohim Nem respeito aos homens Se não praticar justiça É o maior crime Que nós estamos cometendo Segundo o ensino de Yeshua Amém De Jesus É o maior crime Por isso que é Para achar chofetim Chofetim É a constituição da justiça Por isso é um crime passional Juízes Por isso que é um crime passional Crime de morte Não praticar justiça Isso Porque você não precisa Ser um mestre E se ingressar na melhor escola De Hileu De Hrishamai Não precisa Para poder ser um juiz E nem Mipopi Você precisa Se ingressar Na escola Da oração Da manhã E da tarde Isso Que é isso que Yeshua Está falando aqui Segundo aquilo Que o seu povo faz Que é o charrit Arbitro E o arbitro Não é Então aí você Não precisa de escola Altamente grande não Só isso aí Amém Ele vem E quando você Não age da forma Que Yeshua ensina Você demonstra Que você não conhece Nem Elohim E nem tampouco A obra que ele realizou Em Israel Você desconhece Você desconhece Adonai Aquele que te criou Você desconhece Você rejeita Toda a obra Que ele fez É isso que Daniel Nos acusa ali Em capítulo 9 Que você não conhece Você não conhece Nem o eterno Nem a obra Que ele realizou Quando você age Dessa maneira Com injustiça Essa é a causa Irmãos O Espírito denunciou A causa De nós sermos Furtados E de sermos Infiéis Essa é a causa Por não queremos Fazer justiça Essa é a causa De sermos Furtados Ou saqueados E de sermos Infiéis O que é ser infiéis? É cometer injúria Quebrar uma aliança Isso Vai lá comigo Lá em Juízes Capítulo 2 Por favor Juízes aqui Shofitim Esses juízes aqui Ele tem uma diferença Dos juízes Que é estabelecido aqui Nessa porção Aqui são os sufetes Eles são chefes de nações Aqui em Juízes Eles são constituídos Desde a morte de Josué Até a escolha É um período Da morte de Josué Até a escolha Do rei Saul Israel vai ser Administrado Por esses juízes E eles tem que observar Também Todas essas questões É Porque traz o nome de Adonai Pera um pouquinho Que eu não fui ainda Juízes Capítulo 2 A partir do verso 7 Ali nós vamos fazer uma leitura Para você entender Por que? Por que? Porque eu não quero obedecer Eu não quero conhecer Adonai Diz assim O verso 7 Serviu o povo ao eterno Todos os dias de Josué Todos os dias de Josué O povo servia A Adonai E todos os dias dos anciãos Que sobreviveram a Josué E viram toda aquela Grande obra do eterno Ao qual ele fizeram A favor de Israel Verso 8 Faleceu Josué Filho de Num Servo do eterno Com a idade de 110 anos E o sepultaram No termo da sua herança Em Timinat Eres Na região montonhosa De Efraim Para o norte Do monte de Gaás Foi também congregada Toda aquela geração A seus pais Toda aquela geração De Josué Vai morrer aqui Foram também congregada Toda aquela geração A seus pais E outra geração Após ele Se levantou Que não conhecia O eterno Nem tampouco A obra Que ele fizera A Israel Está vendo? Segundo os rabis Não conhecer aqui A Israel Não simplesmente Nunca ouviu Deixar falar Mas conheciam Mas não queriam Para ti Cara Rejeitavam A obra do eterno Rejeitavam A obra do eterno Conheciam Mas rejeitavam A obra do eterno Isso quer não conhecer Porque o conhecer É você agir Em conformidade Com a ordem Recebida Do juiz Isso quer conhecer Essa geração Não conhecia Olha só Você vai entender Por que ela não conhecia Então fizeram Verso 11 Então fizeram Os filhos de Israel O que era mal Aos olhos do eterno E serviram Os balaíns Deixaram o eterno Dos seus pais Que os tiraram Da terra do Egito Foram-se Após outros deuses Dentre os deuses Das gentes Que haviam Ao redor deles E o adoraram Provocaram o eterno A ira Aí as armas do eterno Vão virar contra Eles mesmos A ordem de Adonai A ira de Adonai As armas Vão virar Contra eles mesmos Nós lemos isso Nessa semana Em Jeremias Não foi? Capítulo 22 Se eu não me engano Mas irmão Trouxe para nós Isso No domingo As armas do eterno Vão virar Contra nós Contra nós mesmos Se eu provocar A ira de Adonai O verso 13 diz Porque deixaram o eterno E serviram a Abaal E a Astarote O casal de deuses Pois que a ira do eterno Se acendeu contra Israel E os entregou Nas mãos Dos expoliadores Minha versão Mas tem outras versões Que dizem É Entregou nas mãos Dos furtadores Ou dos saqueadores Daqueles que vão roubar Vão furtar Sem violência Sem violência Você nem vai perceber Por quê? Porque eu deixei a porta aberta Para que ele pudesse entrar A brecha Porque eu não quis obedecer Pelo que a ira do eterno Se acendeu contra Israel E os entregou Na mão dos expoliadores Que os pilharam Entregou-os Nas mãos Dos seus inimigos Ao redor Os quais não mais Puderam resistir Olha o verso 15 Por onde quer Que saiam Para lutar A mão do eterno Era contra eles Para o mal Como o eterno Tinha jurado E estava em grande aperto Aquela comunidade Aquela geração Nós vamos ficar igualzinho Se não Se não observar Nós somos Já quatro de Elu Irmãos Nós temos Trinta e Seis dias Trinta e seis dias Isso se chama Misericórdia de Adonai Então levou o eterno Juízes Levantou Olha ele Ele vai levantar Juízes Porque o juiz Leva o nome De Adonai Olha só Então levantou O eterno Juízes E os livraram Das mãos Dos que despojavam Porém Tão pouco Viam os juízes Antes Se prostituíram Após outros Deuses E os adoravam Depressa Se desviaram Do caminho Pelo qual Seus pais Andaram em obediência Aos mandamentos Do eterno E não fizeram Como eles Quando o eterno Lhes levantavam Juízes O eterno Era com Um juiz Irmãos E os livrava Das mãos Dos seus inimigos Todos os dias Desses juízes Pois o eterno Se arrependia Em razão Do seu gemido Perdão Por causa Dos que apertavam E oprimiam Mas quando Os juízes Faleciam Reincindiam Eles são Reincidentes Irmãos Olha só E se corrompiam Mais do que Seus pais Andando após Outros deuses Servindo-os E adorando-os Nada deixavam As suas obras Nem do seu Duro caminho Pelo que a ira Do eterno Se acendeu Contra Israel E disse Porque este povo Violou a minha aliança Olha a quebra da aliança Está vendo? Que tinha ordenado A seus pais E não deram Ouvidos A minha voz Tampouco Desapossarei Mais de diante Deles A nenhuma Das nações Que Josué Deixou Quando morreu O eterno Agora vai cessar Vai parar Vai parar Olha agora Eu vou ler o 22 Eu as usarei Para provar A Israel E ver Se guarda Ou não O caminho Do eterno Como seus pais O guardaram Vai provar O que há no seu E no meu coração Grande aperto Adonai diz Grande aperto Grande aperto Esse Irmãos Esses são expostos Esses aqui São expostos Na confissão De pecado Lá de Neemias Vamos lá Para você ver Que nós estamos orando Eu vou conseguir terminar Espera um pouquinho Neemias capítulo Nove Nós estamos orando Também Confissão de pecado Aqui de Neemias Irmãos Neemias E antes de Salmos Antes de Jó Capítulo nove Por favor Não vou ler ele todo não Viu irmãos Mas ele vai aqui Ele vai expor Essa situação De pecado Que é em nós Olha o verso 13 Para você ver Só para a gente Porque é muito texto Mas vamos Do 13 ao 17 Diz assim Desceste Sobre o monte Sinai Falaste com eles Desde os céus Neemias está falando O que Elohim fez Deste-lhe juízos retos Deu a Torá Verdadeiros Estatutos E mandamentos Bons Fizeste-lhe conhecer O teu santo shabat E lhes deste preceitos Estatutos E leis Por intermédio Do seu servo Moisés Teu servo Dos céus Lhes deste pão Na sua fome E na sua sede Lhe fizeste Plutar água Da rocha Disseste-lhes Que entrassem Para possuir a terra Que com mão levantada Lhes juraste dar Porém Eles Nossos pais Tornaram-se arrogantes E endureceram A sua serviz E não deram ouvidos A seus mandamentos Há alguma diferença Para nós Isso aqui Conosco? Não há o verso 17 Recusaram Ouvir-te E não lembraram Das tuas maravilhas Esqueceram De Adonai E das maravilhas Que ele fez A Israel Endureceram A sua serviz E na sua rebelião Levantaram Um chefe Afim de voltar Para a sua Escravidão Mas tu Eterno Perdoador Clemente E misericordioso Tardinho Irás E grande Em bondade Não Desamparás Nem assim O eterno Desamparou Olha lá O verso 26 Para você ver Mas foram Desobedientes E se revoltaram Contra ti Lançaram A tua Torá Para trás As costas Porque eu preciso Obedecer Aos preceitos Que eu mesmo Criei Então eu não preciso Da Torá Não Se faço Faço De maneira Para conduzir Ao erro É Pelo que entregaste Nas mãos Não Verso 26 Mataram Os teus Profetas E que protestaram Contra eles Para que Voltassem Para ti Meteram Horríveis Blasfêmias Pelo que entregaste Nas mãos Dos seus Adversários Está vendo Que oprimiram Mas no tempo Da sua angústia Clamando eles A ti Desde os céus Os ouviste E segundo a tua Grande misericórdia Eles Deste Libertadores Que os salvaram Das mãos Dos seus inimigos Mas logo Que viam Em descanso Tornavam Fazer o mal Diante de ti Então O deixaram Nas mãos Dos seus inimigos Para que Dominassem Sobre eles E convertendo-se Eles E retornando-se Eles E clamando a ti Os ouvias Desde os céus E segundo a tua Misericórdia Os livrasse Muitas vezes Verso 29 Testemunhaste Contra eles Para que Voltassem A tua Torá Porém Eles Não Procederam Eles Procederam Com soberba E não Deram Ouvidos Aos teus Mandamentos Pecaram Contra os teus Juízos Pelos quais O homem Que cumprir Terá vida Viverá Viraram Os ombros Endureceram A sua Serviz E recusaram A ouvir Essa é a acusação Que foi Feito lá Em Juízos Capítulo 2 Nós acabamos De ler Enemias Vem aqui Vai expor O pecado Dos pais Para ver Se eu Reconheço Os mesmos Pecados Em mim A exposição Dos pecados Dos pais Para que Eu possa Reconhecer Os mesmos Pecados Em mim Tem uma parábola Em Juízes Muito interessante Que nos ensina Muito sobre Essa questão De julgar De justiça De juízes É quando Abimeleque Era filho De Gideão Juízes No capítulo 9 Abimeleque Egoístamente Ele quer reinar Então ele mata Todos os seus irmãos Para poder reinar Por quê? O reino É uma posição De rei É uma posição De uma jurisdição Israel andou Muitos anos Na jurisdição Real Comunal E na jurisdição Sacerdotal Então aqui Acontece Ouvime Ouvime cidadãos Sobre as árvores Que alegre Que alegra Ouvime cidadãos Exatamente Não há homem Não há homem justo Piedoso Não há 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 Então é isso aqui Vem o espinheiro E vai reinar Vem o criminoso E vai reinar Sobre o povo Porque você disse Quando No início Sobre a questão Do sábio Judeu Que convida Os homens Assumiram a posição Para olhar o povo Para olhar o povo Ensinar E conduzir o povo Aqui tem uma parábola Lindíssima Sobre quem não quer Aplicação de justiça Maravilha Mas quando a situação Irmãos Torna-se dificultosa demais Quando a situação Fica De uma maneira Muito difícil Elohim Vai abrir Para nós As portas de justiça É a promessa dele Para essa congregação Quando as coisas Ficarem dificultosas demais Ele vai abrir para nós As portas da justiça Você encontra Vai lá ver Para você vir conosco Em Deuteronômio Na porção mesmo Eu já estou terminando Irmãos Eu sei que é chato A gente falar Já estou terminando Mas a gente vê Um movimento assim De Porque a gente Fica inquieto mesmo Porque as coisas São assim mesmo Se você for comigo No capítulo 17 De Deuteronômio A partir do verso 8 Quando a situação Torna-se difícil demais Ele vai abrir Ele vai abrir as portas De justiça Ele vai formar Um corpo jurídico Diz assim No capítulo Verso 8 Quando alguma coisa For difícil demais Para julgar Homicídio Demanda Lesão física Outras questões De litígio Em tuas cidades Então te levantarás E subirás Ao lugar Que o eterno Elohim É escolher Jerusalém Viu irmãos Já vou antecipando Virás Os sacerdotes Levitas E aos sacerdotes Levitas Ao juiz Que houver Nesses dias Enquirirás E eles te Anunciarão A sentença Do juízo Fará a segunda Sentença Que anunciarem No lugar Que o eterno Houver escolhido Vou repetir Para vocês Jerusalém E cuidarás Da fazer Conforme tudo Que te ensinarem Conforme a sentença Da lei Que te ensinarem E conforme o juízo Que te disserem Farás Da sentença Que te anunciarem Não se desviarás Nem para a direita Nem para a esquerda Que coisa maravilhosa Um homem Que proceder soberbamente Não dando ouvido Nem aos sacerdotes Que está ali Para servir Ele está ali Para ser o cumpridor Da ordem Do juiz Supremo Que está ali Para servir Ao eterno Teu Elohim Nem ao juiz O tal homem Será morto Assim Eminarás O mal De Israel Aquele que não serve Que não serve Ao juiz Estabelecido Pelo eterno Nem aquele Que obedece Ao juiz Supremo A Adonai Por isso que ele fala Que quando a coisa Ficar dificultosa Demais Para nós Ele vai abrir Esse tribunal De justiça É um tribunal Supremo Para mim Para você Para julgar Para julgar Vai lá comigo Segunda crônica Rapidinho Para você ver uma coisa O profeta Jeú Quando vai repreender O rei Josafá Ali em Segunda crônica Perdão Segunda crônica Ali No capítulo 19 Ele diz assim Ele vai repreender o rei Mas ele diz assim Boas coisas acham em ti O que que é O que que é isso O profeta estava falando Do estabelecimento De um corpo jurídico Em lugar em que Elohim escolheu Que eu já falei para vocês Vou repetir Jerusalém Olha lá o capítulo 19 A gente pode ler ele todo Porque ele é pequeno E diz assim Josafá Jeusafá Rei de Judá Voltou em paz Para sua casa Em Jerusalém Porque ele tinha feito Uma aliança ali É Acabe Exatamente Isso O vidente Jeú O profeta Filho de Renane Verso 2 Saiu ao encontro Do rei Jeusafá Ele disse Devias tu Ajudar o ímpio E amar aqueles Que odeiam o eterno Por causa da aliança Com Acabe Por isso virá Sobre ti Grande ira Da parte do eterno Mas ele vira No verso 3 E fazendo boas coisas Contudo se acham em ti Pois tiraste os postes Os ídolos da terra E dispuseste o coração Para buscar a Elohim Está vendo? Ele não é um Roubador Nem um furtador Habitou Jeusafá Em Jerusalém E tornou a passar Pelo povo Desde Berseba Até região montanhosa De Efraim Fazendo que Que vou Retornassem ao eterno Teolorim Dos teus pais Estabeleceu Juízes na terra Em todas as cidades Fortificadas Da cidade Em cidade E disse aos juízes Vede O que fazeis Pois não julgarás Da parte do homem Mas a parte do eterno Que está convosco No julgamento Agora Seja o temor Do eterno Convosco Julgai com cuidado Pois não há No eterno Nosso Elohim Iniquidade Nem acepção De pessoas Nem aceitação De presentes Não há Em Elohim Ele está falando Aquelas prerrogativas Negativas Se você desobedecer Que nós lemos lá Que é desviar Do julgamento É fazer acepção De pessoas É aceitar subornos Olha o verso 8 Também estabeleceu Jeusafá Em Jerusalém Alguns dos levitas E dos sacerdotes Esses aqui Vão servir aos juízes E dos Soterins Eles são E dos cabeças Das famílias De Israel Sobre o juízo Da parte do eterno E sobre as causas civis E viveram Em Jerusalém Deu-lhes essas ordens Assim Andarem no temor Do eterno Com fidelidade E interesa De coração Em toda controvérsia Que vier A voz Da parte Dos vossos irmãos Que habitam Nas suas cidades Entre sangue Entre lei E mandamento Entre estatuto E juízo Admoestai-os Os que não façam O que não façam Culpados Para com o eterno E não venham Grande ira Sobre vós E sobre vossos irmãos Fazia assim E não tornareis Culpados Está vendo? A Marias O sumo sacerdote Presidirá sobre vós Em todo o negócio Do eterno Ezebadias Filho de Ismael Príncipe da casa de Judá Em todos os negócios Do rei E os levitas Serão oficiais Está vendo? Os soterinhos Perante vós Esforçai-vos E o eterno Seja com os bons Eu quero concluir Lendo um pedacinho De você Com o Salmo 118 Porque ali Há uma promessa Para essa congregação Para que Não só para essa congregação Irmãos Mas para todos aqueles Que querem viver Sobre as ordenanças De Adonai Sobre as prescrições Aqui da Torá Eu vou ler só alguns versículos Verso 15 Diz assim Dê comigo Em teus preceitos Meditarei E olharei Para os teus caminhos 119 Perdão irmão Estou lendo errado Li 119 É 118 Eu li errado 118 Eu li errado Eu estava lendo 119 Espera aí Espera aí O que eu vou achar de novo Diz assim É o verso Verso 10 Todas as nações Me cercaram Mas o nome do eterno As exterminei Cercaram-me E tornaram a cercar-me Mas o nome do eterno Eu as exterminei Cercaram-me como abelhas Mas apagaram-se como fogo de espinhos No nome do eterno As exterminei Verso 13 Com força Me empeliste Para fazeres cair Mas o eterno Me ajudou O eterno É minha força E o meu cântico Ele me salvou Nas tendas dos justos A voz de júbilo E voz de Salvação A destra do eterno Faz proezas A destra do eterno Se exalta A destra do eterno Faz proezas Não morrerei Mas viverei E contarei As obras do eterno O eterno Castigou-me muito Mas não me entregou A morte Abri-me As portas Da retidão As portas De justiça Entrarei por elas E renderei Graças ao eterno Esta é a porta Que o eterno Pela qual Os justos Entrarão Rendei Graças Pois me ouviste E me salvaste Amém É a promessa Que nós vamos estabelecer ali Duas portas Aqui A porta dourada Ah sim Isso aqui Vocês não estão vendo Porque os homens Estão trabalhando ali Ainda em alguns detalhes Não está pronto Aí cobriu Para que não ficasse exposto Mas ali Vai estar ali Botando uma porta dourada E Que Para mim Para você É um estabelecimento De justiça Amém Por isso que Essa casa Fala muito Aos nossos corações Fala muito Aos nossos corações Pai Em nome de Exô Nós queremos te agradecer Quando nós Na tua presença Oh Pai Reconhecemos que tu és O Elohim de toda a terra Mas que nós precisamos Oh Pai Aprender sobre a justiça Que foi estabelecida por ti Para que nós possamos Oh Pai Ter a ciência E a capacidade Que provém De ti Para julgar A nós mesmos Oh Pai Para assim estabelecer Senhor Deus Em nós Aquilo que o Senhor Já prescreveu Que nós não Viemos fugir Nem para a direita Nem para a esquerda Mas que nós Possamos Ouvir a voz Do teu Santo Espírito E em obediência Imediata Buscar a ti Em todos os momentos Da nossa vida Que a tua palavra Diz que em momentos Difíceis para nós Está estabelecido Um julgamento Que nós possamos Nos apresentar Oh Pai Com tudo aquilo Que o Senhor Já nos deu Mas nós precisamos Nos apresentar Limpos Precisamos Nos apresentar Com dignidade Na tua presença Para que nós Não venhamos A ser culpados Diante de ti E assim O teu nome Seja exaltado Neste Shabat Seja glorificado E em nome de Exô Que nós te agradecemos Oh Pai Em nome de Exô